Vem com a gente dançar, ser feliz e sonhar A noite não tem fim, você vai dizer sim Oh baby, dance, 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 vem mexendo assim Não pare, 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 com seu jeitinho sexy, sexy, sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala, me Tudo que eu preciso essa noite é você E essa noite eu faço e fico pra te dizer Preciso de amor, eu preciso de amor Te conheço o seu jeito sexy, sendo bem baixinho O que eu quero saber, preciso de amor Eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe que o outro amor não cabe Pode tragar, não vou parar, te quero demais Oh baby, dance, 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 vem mexendo assim Não pare, 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 com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala, me Vem, 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 vem mexendo assim Vem, vem, vem vocêуем, deixa você tem me ver Vem, 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 vem Já não quero saber, já não quero saber Vem te chamar, vem pra dar de ver Vem dançar comigo, deixa só te me ver Vem até o fim, vem até o fim Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode encargar, vou parar Te quero demais Dança, 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 mexendo assim não pare, pare, pare Com seu jeitinho, seque, 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 seque No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dança, 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 mexendo assim não pare, pare, pare Com seu jeitinho, seque, 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 seque No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dança, 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 dança Não vai dancer Quero ver seu sorriso, quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos, nos seus olhos, você sabe que eu preciso Eu senti comigo o calor do meu corpo Quero ver seu sorriso, quero ver seu rosto quando dança comigo Meus olhos, nos seus olhos, você sabe que eu preciso Eu senti comigo o calor do meu corpo Mas eu sei que você sabe, que o outro amor não cabe Pode estragar, eu vou parar, te quero demais Pode estragar, pode estragar Pode estragar Pode estragar, eu vou parar, te quero demais Pode estragar, pode estragar Para estragar, eu vou parar, te quero demais Para estragar, eu vou parar, te quero demais Hoje tu é tão triste Nada existe sem você Lindo tempo passou Enfim eu não sei dizer Hoje sigo sozinho No vazio do meu viver Quando o tempo sonhei Amei você Você Sigo só sem ver, sem ter mais nada Nessa estrada agora o amor nasceu Ao teu lado fui feliz eu sei Vem me encontrar outra vez Sigo só sem ver, sem ter mais nada Nessa estrada outra hora o amor nasceu Ao teu lado fui feliz eu sei Vem me encontrar outra vez Hoje sigo sozinho No vazio do meu viver Vem me encontrar outra vez Vem me encontrar outra vez Tanto tempo sonhei Vem me encontrar outra vez Vem me encontrar outra vez Vem me encontrar outra vez Sigo só sem ver, sem ter mais nada Sigo só sem ver, sem ter mais nada Vem me encontrar outra vez Sigo só sem ver, sem ter mais nada Sigo só sem ver, sem ter mais nada Sigo só sem ver Vem me encontrar outra vez Sigo só sem ver, sem ter mais nada Sigo só sem ver, sem ter mais nada Sigo só sem ver, sem ter mais nada É difícil de entender, suave como o vento a te render Tua beleza vem trazer a cada amanhecer Lembrança que eu fiz sem querer Já é hora de perder o medo e te mostrar quem sou Chega a te esconder, o que já te mostrou Se era amor ou paixão, fui cega 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 Amor, palavra fácil de dizer É difícil de entender, suave como o vento a te render Tua beleza vem trazer a cada amanhecer Lembrança que eu fiz sem querer Já é hora de perder o medo e te mostrar quem sou Chega a te esconder, o que já te mostrou Se era amor ou paixão, fui cega 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 Amor ou paixão, fui cega Se era amor ou paixão, fui cega Amor ou paixão, fui cega Amor ou paixão, fui cega Se você quer demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você quer demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Diga esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão, magoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu que o amor é mais um simples prazer Ter vontade de dar desentregar Vem por mais e de tudo ser capaz Se você quer demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você quer demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, não vou, não vou Eu me sinto tão parente sozinha Procurando com alguém para amar Se você quiser voltar, não precisa nem ligar Fim de peça estou no mesmo lugar Você nunca percebeu que o amor é mais um simples prazer Você nunca percebeu que o amor é mais um simples prazer Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você demorar, eu não vou, não vou, não vou, não, 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 não Você nunca percebeu Que o amor é mais Que um simples prazer É ter vontade de dar E se entregar Tem muito mais E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Novo, 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 novo Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Se você demorar, eu não vou Demorar, eu não vou procurar Não vou procurar Demorar, eu não vou procurar Demorar, eu não vou procurar Vem, você sabe como fazer Você sabe ler meu segredo Tocar meu desejo Mexer com a minha vida Com esse olhar sensual Você me conquistou Você fez tudo o que queria E muito além do bem e do mal Quero ser a dona do seu prazer Eu sou por azar e quero tudo E você pode dar Eu sou por azar e quero e fumo Tudo até me esmaiar Vem, você sabe como dizer Tudo que a mulher quer ouvir Tira do sério Descobre os meus mistérios Com esse olhar sensual Você me conquistou Eu fiz tudo o que queria E muito além do bem e do mal Quero ser a dona do seu prazer Eu sou por azar e fumo Eu sou por azar e quero tudo E você pode dar Eu sou por azar e quero e fumo Tudo até me esmaiar Eu sou por azar e quero tudo E você pode dar Eu sou por azar e quero e fumo Tudo até me esmaiar Até pender a cabeça Até virar meu avanço Quero ser a sua metade Até me manhar De manhã Eu sou por azar e quero tudo Que você pode dar Eu sou por azar e quero e fumo Tudo até me esmaiar Eu sou por azar e quero tudo E você pode dar Eu sou por azar e quero e fumo Tudo até me esmaiar Eu sou por azar e quero tudo E você pode dar Eu sou furosa e quero e fudo O lugar deve esmaiar Eu sou furosa e quero tudo E você vai dar Eu sou furosa e quero e fudo Eu sou furosa e quero e fudo Eu não consigo mais me controlar Só desejar você Querer você assim e só te olhar Eu não consigo mais me controlar Só desejar você O teu amor me fez Apaixonar de vez E a razão talvez Me faça esperar Revelar A minha timidez Mas não vou te perder Você é o meu bem querer Nunca tive alguém pra mim assim Que me desse amor E por isso essa timidez me dó Mas se você for a minha sina Tudo vai mudar E a gente vai pra sempre Por esse amar Querer você assim e só te olhar Me faz enlouquecer Eu não consigo mais me controlar Só desejar você Querer você assim e só te olhar Querer você assim e só te olhar Me faz enlouquecer Eu não consigo mais me controlar Só desejar você Teu amor me fez Apaixonar de vez Apaixonar de vez E a razão talvez Me faça esperar Me faça esperar Revelar A minha timidez Me faz enlouquecer Mas não vou te perder Você é o meu bem querer Nunca tive alguém pra mim assim Que me desse amor E por isso essa timidez me dó Me faz enlouquecer Mas se você for a minha sina Tudo vai mudar E a gente vai pra sempre se amar E a gente vai pra sempre se amar E a gente vai pra sempre se amar Te amar Te amar Amar Nunca tive alguém Assim Te amar Te amar Te amar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Perdi você Não tem de entender Ainda te amo Perdi você Não tem de entender Perdi você Não tem de entender Ainda te amo Perdi você É razão Sem querer Sem querer Sem querer Ainda te amo Ainda te amo É madrugada É madrugada o telefone toca São quatro São quatro horas São quatro horas Corre 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 Eu tento Eu tento te esquecer Eu tento te esquecer Um filmativo passa E eu só consigo ver Seu rosto na TV Eu quero Eu tento te esquecer Eu quero que você Eu tento te esquecer 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 Me leve 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 Corre Vem dançar comigo Luz e sonhos coloridos Luz onde bom Onde vou me leve Pra onde vou me leve Pó Vem meu fruto proibido Mergulhar no paraíso Vem me leve Pó Vem me leve Pó Vem meu sonho de amor Eu desejo meu sabor Onde vou me levar, pra onde vou me levar Corre, vem dançar comigo, luz e sonhos coloridos Onde vou me levar, pra onde vou me levar Corre, vem dançar comigo, luz e sonhos coloridos Onde vou me levar, pra onde vou me levar Sem meu fruto proibido, mergulhar no paraíso Pra onde eu me lembro, pra onde eu me lembro Sem meu sonho de amor, meu desejo, meu sabor Se for muito bom, daí eu te quero Só se for show, daí eu te espero Se for muito bom, daí vale a pena Só se for show, não saio de cena E se você quiser me encontrar, me diz Mas só se for pra gente ser feliz Porque se não, deixa assim como está Um dia a gente volta a se falar Se for muito bom, daí eu te quero Só se for show, daí eu te espero Se for muito bom, daí vale a pena Só se for show, saio de cena Se você quiser me encontrar, me diz Só se for show, só se for show, aí eu te espero Se for muito bom, daí eu te espero Se for muito bom, daí eu te quero Só se for show, só se for show, só se for show Se for show, aí eu te espero Se for show, aí eu te espero Se for show, só se for show, baby Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.